Bom dia, pessoal! Hoje, dia 2 de dezembro, uma quarta-feira, continuando nosso estudo do livro Devassando e Visível, capítulo novo, que é as sutilezas da mediunidade. Nós tivemos, infelizmente, um probleminha nas nossas gravações e o estudo em si possível ao vivo com o pessoal na interação não foi possível ser registrado. Então, nós resolvemos com o pessoal da administração do canal, com o Eduardo, com o Dudu, que administra aí para o pessoal do grupo, que a gente ia fazer um resumozinho sobre o assunto que foi tratado, porque depois nós vamos continuar falando do argumento, né? Na próxima quarta-feira. Então, a Dona Ivone, ela começa esse capítulo dizendo que a mediunidade tem tantas nuances que o próprio médium, ele desconhece essas mesmas nuances, principalmente que ela falava em 1960 e alguma coisa. Foi quando saiu esse livro, exatamente em 1963. E ela faz uma citação, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, ao iniciar o capítulo. E como característica desse livro, dessa obra, citações doutrinárias antecediam sempre início de capítulo. E ela continua fazendo uma análise da própria mediunidade, sobre vários nuances que a mediunidade em si, por si, tem e que alguns estudos futuros poderiam, não é, trazer, assim, à tona. Por exemplo, ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, com várias, vamos dizer, vários tipos de mediunidade, como assim, possa conhecer. Mas a Dona Ivone também tinha uma faculdade, que é a faculdade daí de emancipar-se, vocês lembram? Ela entrava em fenômeno de letargia, de catalepsia. Por quê? Por quê? Porque era o perfil dela isso aí, não é? Era uma tendência desse espírito encarnado que acontecesse esse tipo de fenômeno com ela. Então, ela saía do corpo e tinha contato com os espíritos. Então, a sua mediunidade, muito ampla, era muito interessante. Hoje, já existem estudos mais específicos, estamos em 2015, voltados a desdobramento, por exemplo, ao emancipar-se da alma. Capítulo muito bem tratado, assunto muito bem tratado. No livro dos espíritos, Kardec trata perfeitamente sobre isso. É o capítulo 8, Emancipação da Alma. E eu aconselho esse estudo desse capítulo, que é maravilhoso, que parte das perguntas 400. E vai falar, por exemplo, de vários nuances da própria emancipação. Sim, a influência oculta dos espíritos, dos nossos pensamentos e atos. Que é o resumo total da mediunidade, porque o que ela fala? Que várias pessoas podem ter mediunidade. Mas que a definição de mediunidade foi dada por Kardec àqueles que fossem mais ostensivos. Então, aquelas simples sutilezas da influência dos espíritos na nossa mente, no nosso viver, com sintomas, etc. Seria o que nós conhecemos por influência oculta, tratado no capítulo 9, na Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Mas sobre a emancipação da alma, tem o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase da segunda vista, que é a pergunta 455 e diante. Então, é tratado, assim, bem sobre esse assunto. E, hoje em dia, temos material à vontade. Por exemplo, o médico, como o doutor Sérgio Felipe, que já compreende que, através da faculdade anímica, dessa de emancipar-se, né? De nós incorporarmos a nós mesmos. Porque o primeiro espírito que você incorpora é você. é você assumir o seu próprio corpo, porque o corpo também é um medianeiro, né? Vamos dizer assim. Então, você pode dar influências no seu próprio corpo, mas é uma situação individual da sua alma, que influencia a sua vida material, que influencia o seu psiquismo, a sua vida psicológica. Quando tiver uma intervenção de um espírito, aquilo passa a ser mediunidade. A emancipação com essas nuances dela pode também ter a mediunidade, ou seja, servir de intermediária essa emancipação para que outros espíritos possam comunicar conosco. Então, tem o sonambulismo, por exemplo. A dona Ivone tinha a letargia, então, ela tinha experiências extras corpóreas, de aprendizados, enfim. Algumas revelações também. É onde ela quer chegar. Ela quer chegar a esse tipo de argumento. Porque muitos espíritos revelavam assuntos para ela e para outros médiuns e que as pessoas achavam, à época, um escândalo. Tenho muito exemplo para poder dar para vocês. Alguns, por exemplo, quando em 1947 saiu o nosso lar, nem todo mundo, e até hoje alguns, não compreendia a revelação de André Luiz, né? Quando André Luiz falava de aerobus, era um escândalo, né? Não só de tela plana, que se comunicava através daquela tela do rádio, e aquela coisa toda ali. Ele dá uma comparação através do rádio, daquela tela onde aparecia o ministro Clarencio. E isso, hoje em dia, é fácil. A gente fala nesse assunto. Em 2015, é muito fácil estudar hoje o livro Devação da Invisível sem precisar opor-se, sem precisar ficar com tanta dúvida assim, ai meu Deus, será que é verdade? Porque certas tecnologias, vamos dizer assim, do mundo espiritual já é efetivada, hoje em dia, na nossa vida, né? No mundo material. Inclusive a própria TV plana, ou as comunicações, através desses instrumentos, que a gente vai chegar nesse assunto. Então, muita coisa causava, assim, estupor, né? E a dona Ivone teve a sua mediunidade, assim, muito bolente, muito, vamos dizer assim, fecunda, e ela mesmo fala isso em Devação da Invisível, em torno dos seus 20 anos. Então, ela se encontrava na cidade de Lavras, ali em Minas Gerais, com a família, e quando ela trabalhava intensivamente, foi quando surgiram os livros dela. O que é que acontece? Nem muita coisa poderia ser revelado. Então, resumindo o nosso início de capítulo, é isso aí. Só que nesse resumo todo, que eu trouxe para vocês, eu vou ler a primeira parte, porque ela subdividiu esse capítulo. Primeiro ela faz a introdução, e depois ela divide algumas partes de revelação. Então, número 1, número 2, número 3, alguns casos ela vai contando, vamos dizer assim. E eu vou contar para vocês, vou ler aqui para vocês, o primeiro caso, porque assim, ouvindo, vocês podem se familiarizar com os argumentos que virão ser tratados depois. No ano de 1915, no correr da memorável sessão que assistiram nossos pais, em seu próprio domicílio, na cidade de São João del Rey, em Minas Gerais, na qual servia o médium Silvestre Lobato, já falecido, o melhor médium de incorporação por nós, conhecido até hoje, o espírito doutor Bezerra de Menezes, anunciou o advento do rádio e da televisão. Então, já vou ler para vocês, onde aconteceu essa reunião espetacular. Aconteceu na cidade de São João del Rey, na casa dos próprios pais da Dona Ivone. Lembrando para vocês que foi em 1915, e a Dona Ivone nasceu em 1900, no Natal. Então, a Dona Ivone tinha somente 15 anos de idade, ou qualquer coisa em menos. Mas, ela era uma mocinha, e ela presenciou essa reunião, no qual se apresentou o espírito de doutor Bezerra de Menezes. Sempre lembrando para vocês, que o doutor Bezerra de Menezes desencarnou em 1900, e a Dona Ivone reencarnou no final do ano. E eles tinham, já então, vínculos reencarnatórios, esses dois espíritos. E o doutor Bezerra passa a tomar conta da Dona Ivone. Era um espírito muito querido para ele, por ter sido a ele filha. Em algum dos seus livros, um dos seus romances, se sabe disso, né? Vem revelada para ela, no segundo momento, pelo próprio Chico Xavier, que aquele personagem do livro ali, era o pai da Dona Ivone. Tinha sido o pai da Dona Ivone, era a doutor Bezerra de Menezes, tá? Então, estava acontecendo essa reunião, o médium era o Silvestre Lobato, e o doutor Bezerra de Menezes tinha dito o quê? O advento do rádio e da televisão, então, não tinha surgido ainda, asseverando que este último, ou seja, a televisão, né? Aseverando o momento que este último, invento, ela botou entre parênteses, ou descoberta, facultaria o homem, mais tarde, captar panoramas e detalhes da própria vida no mundo invisível, anticipando, assim, que a ciência, mais do que a própria religião, levaria os espíritos muito positivos a admitir o mundo dos espíritos, encaminhando-os para Deus. A revelação foi rejeitada pelos componentes da mesa. Olha a revelação qual foi. Que a própria televisão seria um meio de comunicação entre os espíritos. se comprovaria a existência de espíritos do mundo que existisse depois da morte do corpo físico, e isso seria através da televisão, e que espíritos muito positivos, muito racionais, não é? Eles seriam muito mais tocados profundamente do que a própria religião que filosofa, até porque o ranço religioso, os traumas que ficaram em nós, reencarnatórios, muitas vezes traz essa coisa do ceticismo, essa coisa do não acreditar, e muitas mentes de nome, muitas mentes pensantes. Eles dizem assim, olha, pela televisão vai ser com o que toquerá profundamente esses cientistas, mas aí vocês não sabem o que aconteceu. Vamos ver, né, o que aconteceu. A revelação foi rejeitada pelos componentes da mesa. O médium viu-se acoimado de vigilante, convidado a orar e a vigiar, e o espírito comunicante, doutrinado como mistificador e perturbador da ordem do bom senso. No entanto, parte da profecia já foi cumprida, e não será difícil que a segunda parte o seja também, quando o homem se tornar merecedor da graça de entrever o alentúmulo através do aparelho de televisor. Ora, já está acontecendo, né, fora que o pobre do doutor Bizeia de Menezes, com toda boa fé ali, numa comunicação familiar, porque eram espíritos familiares pra ele, justo dentro da casa da dona Ivone, mas ali o pessoal que estava ali repreendeu o médium, chamando-o de vigilante, mas depois surgiu o rádio e a televisão. E as comunicações com os espíritos através do rádio, através de gravações, através de televisão, hoje é um fato. Em 1963, quando surgiu o livro Devação Divisível, a dona Ivone não sabia ainda desse tipo de comunicação, não se tratava, vai se surgir logo depois, se eu não me engano, esse desenvolvimento. Existe um alemão, que eu não sei pronunciar o nome dele direito, não lembro também, que ele fazia experimentos, não é? Com a televisão. E primeiro, antes dele fazer com a televisão, ele fazia com a rádio, que se chama transcomunicação instrumental, o conhecido TCI, certo? E através da rádio, ele se comunicava com a sua filhinha, a sua filha desencarnada. E foi ela que o orientou, que através da televisão, ele também poderia captar imagens. E existe esse método de comunicação com os Espíritos, através de imagens. Hoje, por exemplo, nós conseguimos, através da fotografia, mais do que provado. E como diz a própria Bíblia, os Espíritos profetizarão, profetizarão as crianças, os velhos profetizarão, línguas de fogo falarão. Na verdade, é bem assim. Porque nós estamos observando que mesmo sem preparo espírita, mesmo sem apoio do estudo da mediunidade, como nós temos o privilégio, nós espíritas, de conhecer isso, por isso nosso dever de passar adiante, de dividir o nosso conhecimento, muitas vezes, podemos não falar a palavra espiritismo, mas podemos tratar dos mesmos argumentos, elevando as pessoas, consolando-os. Mas, através dessa tecnologia, é mais do que provada que a comunicação com os Espíritos é um fato. E nós podemos aí, citar o nome de uma espírita brasileira, muito estudiosa, a Sônia Rinaldi, que eu não sei nem se confirma assim mais espírita, mas o era, que tem um site dela aí, com todo o trabalho que ela tem sobre a transcomunicação, com fotografias, com gravações, metodologias, que nós estamos aí vendo que se desenvolvem, e quem fazia com a rádio, hoje faz com rádio de internet, a chamada metafonia na Itália. Então, era isso. Nós concluímos o nosso estudo de hoje, deixando para vocês um beijo, e quarta-feira que vem, nós estaremos de volta com o estudo mais completo, logicamente, é aquele que nós fazemos a gravação de uma hora, e que o Dudu disponibiliza sempre no seu canal. Tá certo? Um abraço a todos, e até quarta-feira que vem. Tchau.